Essa é a maior! É na escola que nasce a amizade Na escola se aprende o valor De um amigo, de um companheiro Da paixão, da saudade, do amor Vamos à escola! Toda hora é hora! Vamos à escola! Nasce e aprende a viver! A primeira penitenciária do Noroeste é inaugurada hoje 720 novas vagas para tentar resolver a superlotação das cadeias da região Medicamentos caros e até importados O SUS é obrigado a fornecer de graça Mas para conseguir esses remédios Pacientes têm que entrar na justiça Se não pressionar, não consegue Na quaresma, muita gente não come carne E as peixarias é que faturam Tem até comerciante fazendo espetinho de peixe Quer provar? Uma delícia mesmo Cores fortes nas unhas Os esmaltes vêm com novidades para o inverno O Paraná TV já está começando Olá, muito boa tarde pra você Até agora, meio-dia, mais três minutos Paraná TV no ar E hoje foi inaugurada em Cruzeiro do Oeste